O aval do Roberto Bolanho é uma indicação de que o livro vai ser bom? No caso da Lina Meruani, sim. Eu vou falar sobre o livro Sangue no Olho, que conta a história de uma personagem também chamada Lina, que é escritora, descendente de chilenos, na verdade chilena, que vive em Nova York com o namorado. Durante uma festa, ela tem um derrame no olho. Já era meio que a crônica de uma morte anunciada desse olho, sim. Ela demora um pouco pra cair em si. O médico não tem prognóstico, ele sabe que tem algum recurso pra fazer, que ela não vai ficar cega pra sempre, mas ele deixa a Lina em stand by. E o mundo dela vira de cabeça pra baixo, ela é escritora, ela tem que se acostumar com outros meios de sensação, outra linguagem. Durante a história, ela vai passar um tempo em Santiago, na casa dos pais. Os pais dela são médicos, eles têm uma postura, assim, entre ocupados, mas ao mesmo tempo também bastante sufocantes com ela, né? Quando ela chega em Santiago, ela tem que enfrentar uma outra doença, que é a doença deixada pelo tempo do Pinochet. É uma Santiago que também tem as suas cicatrizes, né? Balas nos prédios que estão próximos do palácio do governo, e mesmo assim é uma cidade que ela sabe de cabeça, e ela não precisa da visão pra isso. Anteriormente eu falei de um livro chamado Turismo para Cegos, e não se engane achando que eles têm a mesma temática. Alina Meruani, chilena, professora de literatura latino-americana, na Universidade de Nova York. Ela vive já há 10 anos lá. Ela é dona de uma obra mais extensa, mas no Brasil esse é o único livro dela, que saiu pela FOSAC no começo do ano. A edição é primorosa, as páginas começam a escurecer, conforme ela vai perdendo a visão, o que dá uma impressão, assim, bem claustrofóbica na leitura. Mas a gente não tá aqui pra se divertir, não é mesmo? Pelo menos não dessa maneira. E a sinopse em três palavras, do Sangue no Olho, é cidade, sentido e prova. Foi um prazer, até o próximo Literatório, tchau, tchau.